Fala galera do S.P. Resolve aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história, uma questão quentinha porque ela é do Enem 2020, da grande novidade do Enem que foi a prova digital. Essa questão aqui é dessa prova digital, a gente vai fazer a leitura, me acompanha e não me deixa sozinha. Vamos lá? Diante da unidade da militância dos negros, o governo nacionalista decidiu aplicar medidas reacionárias e repressivas, interdição do direito à reunião, vigilância e perseguição policiais, dissolução dos partidos políticos, são as medidas tomadas, tortura, prisão domiciliar e encarceramento de militantes. Muito bem, esse texto está falando sobre a reação do governo aos manifestantes e à oposição do regime do Apartheid. E uma dessas oposições, vocês devem lembrar, porque nós estudamos isso nas aulas, era justamente o Congresso Nacional Africano que tinha como líder Nelson Mandela. Então vamos para o comando da questão para a gente saber o que é que o comando quer. A atuação do Estado Sul-Africano na década de 50, como descrita, indica que os dirigentes buscavam A. Bloquear as manifestações violentas dos bores. Você sabe que a intenção dessas ações não era especificamente sobre esse grupo, e sim contra toda a oposição, toda a mobilização contra o regime do Apartheid. Então não é a letra A. Na letra B, atender às disposições jurídicas internacionais. Você também sabe que o sistema do Apartheid era criticado e condenado pela comunidade internacional, então eles não faziam isso atendendo a essas disposições jurídicas. Na letra C, suprimir as organizações dissidentes atuantes. Essas organizações aqui às quais a alternativa se refere é justamente essa oposição que existia contra o sistema do Apartheid, essas mobilizações, como é o caso do CNA, que era o Congresso Nacional Africano, como eu disse, que tinha como líder Nelson Mandela, e numa dessas repressões, inclusive, Mandela foi preso, foi condenado à prisão perpétua, mas você sabe que, em 1991, a partir da queda do sistema do Apartheid, Mandela foi libertado e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Então o nosso gabarito é a letra C, suprimir as organizações dissidentes atuantes. Vamos fazer a leitura da letra D e é só para a gente anular as alternativas. Na letra D, eu tenho fomentar as divisões étnicas da população. Então o objetivo não era esse, na verdade, eles não queriam isso, os dirigentes, eles queriam acabar mesmo com a oposição. E na letra E, aliciar as lideranças tribais nativas. Eles não tinham esse objetivo aqui, de aliciar essas lideranças. Nosso gabarito, de fato, a letra B, suprimir as organizações dissidentes atuantes. Eu fico por aqui, essa questão foi bem simples e eu volto no próximo vídeo com uma nova questão. E não esqueça, nós vamos resolver todas as questões para vocês, sabe por quê? Porque isso aqui é o SP Resolve. Um beijo, tchau, tchau!